Perdemos, primeiramente, um filho da terra, e não é qualquer filho da terra, porque há muitos filhos da terra que não falam de cabina, que é a nossa herança, que os nossos antepassados nos deixaram e outros vieram se apoderar. Os nossos donos agora estão a ficar por detrás, os gatos não estão à frente. Opa, paciência, mas aquele que foi o nosso... Senhor Carlos Perónio, quem foi Raul Danda para ti? Raul Danda, primeiramente, é um familiar, porque aqui em Cabinda somos pouco, e depois eu com Raul Danda trabalhamos dentro da Palabanda. Além disso, fecharam Palabanda, continuamos, até eu sempre tenho lhe chamado Momano, Ele é meu Mano, quer dizer, estamos num momento de aflição, até que o meu Mano, não posso lhe ver, não posso aproximar-se do meu Mano, mas aqueles que lhe meteram na prisão, lhe fizeram sofrer, lhe trataram de nome, hoje querem lhe proteger, é um paradoxo, é um paradoxo, mas vamos fazer mais com. Vamos chorar o nosso irmão, vamos lhe enterrar, a vida não parou, a questão de Cabinda, apesar da militarização, isso não acaba hoje. Nós podemos morrer, mas a questão continuará. Ontem ouvimos dizer que o senhor foi espantado e foi deixado na Santa Catarina. Bom, só que a camisa desbontoaram, que usaram a brutalidade sobre a minha pessoa, e depois foram me abandonar, tipo, lixo, não sei aonde, mas eu estou aqui, eu nunca tive medo da polícia, e depois eu, bilhete, passaporte, cartão eleitoral, já devolvi aos angolanos. Mas por quê? Eu não sou angolano, eu sou Cabinda. Muito obrigado. Obrigado.